Zucco, Zucco, conta pra nós como você faz pra não ficar nem uma hora na prisão Como você faz? Por onde você fugiu? Mostra o caminho pra gente Por cima Não se pode escapar através dos muros Porque depois desses muros sempre tem outros Tem sempre a prisão É preciso escapar por cima Em direção ao sol Nunca vão pôr um muro entre o sol e a terra E os guardas? Os guardas? Basta não vê-los E de qualquer forma Eu agarraria cinco Em uma mão só E acabaria com eles de uma vez De onde vem a sua força, Zucco? De onde vem a sua força? Quando eu avanço eu vou até o fim Eu não vejo obstáculos E como eu não olhei, eles desabam na minha frente Eu sou solitário e forte Eu sou um rinoceronte Mas o seu pai é a sua mãe, Zucco Você não precisava tocar nos próprios pais É normal matar os próprios pais Mais uma criança, Zucco? A gente não deve matar uma criança A gente pode matar os inimigos E as pessoas capazes de se defenderem Mas não uma criança Eu não tenho inimigos Eu não ataco Não acabo com os outros animais por maldade Mas porque eu não os vi E pisei em cima deles Você é um herói Zucco, você é um herói Olhem para o sol Olhem para o sol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí